Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Vou anunciar pra vocês agora uma tag bem legal Que é, a nome dessa tag é A hora da verdade de uma dona de casa E espero muito que vocês gostem Fui desafiada pela V do canal Casinha da V, vou deixar o link dela aqui embaixo Tá bom? E é isso Já anotei minhas perguntinhas aqui nesse caderninho Meu aqui ó E agora eu vou estar falando pra vocês A primeira pergunta, a primeira pergunta é Você já queimou um eletrodoméstico E falou que não foi você? Gente, eu acho que isso é uma coisa impossível Por enquanto, eu tô casada com a minha mãe Vai fazer 3 anos agora em março E eu nunca queimei nada Eu nunca queimei nada assim, então coisa Então mesmo que isso queimasse também Eu falaria que fui eu que queimei, sem problema nenhum Porque mora eu e ele aqui Então se não foi ele, fui eu Então, né Com certeza ele ia achar Se não foi ele, com certeza seria eu Porque mais ninguém frequenta a nossa casa Não sei visitar, só que visita não mexe nesse tipo de coisa Então eu falaria sim Que fui eu que queimei, sem problema nenhum A pergunta é Já substituiu algum ingrediente e não deu certo? Nunca aconteceu comigo Porque eu nunca aqui Nunca me arrisquei tanto assim Dizendo que eu não tenho ingrediente Eu nem faço aquele negócio Mas já aconteceu de eu ir fazer um bolo E eu queria manteiga e não tinha manteiga Eu disse, o que eu vou fazer agora? Peguei óleo, coloquei óleo e fez Tipo, deu o mesmo resultado Não deu errado em nada Então eu já troquei um ingrediente sim E deu certo Não deu errado nem nada Mas já deu certo sim Próxima pergunta é Você já fez alguma receita e disse que era sua? Com certeza já fez isso Acho que todo mundo já fez Quando eu morava com a minha mãe Eu era a única menina Porque eu tinha dois irmãos Eu era a única menina Então quando a minha mãe ia trabalhar Quem tinha que fazer almoço, janta Quando a minha mãe não estava em casa Era eu Então eu sempre fui muito acostumada A fazer comida Só que quando eu casei Quando a gente casa A gente sempre quer fazer uma coisa diferente Um bolo Uma coisa diferente Para a gente experimentar E tal E quando eu casei Eu ganhei esse bem-dito livro maravilhoso Ele é muito grosso Tá vendo? Ele é muito grosso Eu ganhei esse livro aqui da dona Bento Então eu tirava as receitas tudinho daqui E marido ver meus vídeos Então eu posso falar à vontade Eu tirava minhas receitas daqui E falava que fui eu que fiz Né? Pronto E tipo assim Na época quando eu casei Eu não tinha internet em casa Eu não era muito ligada à internet Então eu não tinha água para procurar na internet Como eu tinha um livro Era bem mais fácil para mim procurar nesse livro Então quando eu casei Eu ganhei um livro Então para mim Eu tirava desse livro aqui E falava que era eu que tinha feito Próxima pergunta Você já queimou comida Porque estava no WhatsApp Com alguma amiga? Com certeza Mas não quando eu casei Quando eu casei nem tanto Né? Como eu falei com vocês Eu não era muito ligada ao WhatsApp Mas no começo da Tipo assim Quando eu tinha 18 17 anos Eu vivia no WhatsApp Muito tempo Vários horas no WhatsApp Tem um dia que eu até botei Até quase botei fogo na casa No caso de ficar na internet Ou então dormir E esqueceu Uma panela Amo fogo Próxima pergunta é Qual cômodo da casa Você gosta de ver Sempre limpinho? Eu acho que O que eu mais gosto de ver Sempre limpinho Eu acho que é a cozinha A pia assim Na cozinha em geral Né? E o banheiro Eu acho que não tem como Você usar um banheiro E ficar tranquilo Você tem que saber Porque ele tá bem sujo Então pra mim O que eu gosto de ver Mais limpo assim É o banheiro E a cozinha Quando aqui em casa Por causa do negócio De final do ano Acabou a água Eu fiquei desesperada Porque meu banheiro Estava podre de sujo Que eu não podia lavar Que eu não tinha água E minha pia ficou cheia de louça Então pra mim O negócio foi me dando nervoso Um tique-tique nervoso Terrível Porque eu não podia Lavar a louça sem água E nem lavar o banheiro Também sem água Então quando fica bem sujo Esses dois lugares Principalmente eu fico bem nervosa Bem estressada Porque não dá, né? Ficar sem o cobreiro sujo Menos com a pia cheia de louça Eu acho que toda mulher Sente assim Quando a casa dava a louça Olha pra pia Sente aquela sensação de paz Tipo Minha missão tá cumprida Já lavei a louça Então essa é uma missão cumprida Eu sempre fico aliviada Depois que eu lavo o banheiro Depois que eu lavo a louça Uma pergunta é O que você diria Para as pessoas Que dizem que você não trabalha? Eu falaria Que ela não acompanha Minha rotina E que ela não sabe Se eu trabalho mesmo ou não Pra quem não sabe Pra quem entrou agora no canal Eu tenho uma filha de dois anos Né? E eu casei recentemente Não preciso ter a casa limpa Eu preciso ter minha filha tomada banho Minha filha arrumada Entendeu? Então as pessoas Às vezes que falam Ah, porque você não trabalha Você tem que ir ao serviço Ou então você fala Ah, eu tô cansada Ah, cansada de quê? Você não trabalha Gente, pelo amor de Deus Eu convido a você Que fala que eu não trabalho Eu convido você Vim passar um final de semana Aqui na minha casa Pra você arrumar a casa Lavar banheiro Lavar a louça Cuidado de criança Não desmerecendo a quem não tem filho Mas quem não tem filho Ainda consegue ficar um pouco mais tranquila Por quê? Você consegue arrumar a casa E não tem ninguém mais Pra bagunçar Só a casa, entendeu? Agora com a minha filha Já é diferente Eu arrumo com a roupa Cheia de brinquedos Colados pela sala Sabe? Aquela bagunça E mesmo que eu acabe De arrumar a casa Ainda tenho ela pra cuidar Então tipo assim O serviço nunca para Entendeu? O serviço nunca acaba Então tem pessoas Que desmerecem Que trabalhem em casa Como eu, né? E como várias pessoas também Que devem estar me assistindo Que trabalham em casa Não trabalham fora As pessoas desmerecem sim Mas nem ligam muito Se eu quero achar você Pra poder vir arrumar minha casa Também, tá? Arrumar daqui Aí você vai poder falar O que você quiser Depois que você vier Passar o final de semana Aqui na minha casa Outra pergunta é Você já jogou um pano de prato Ou um pano de chão fora Com preguiça de lavar Com certeza já, gente Já joguei pano de prato Já joguei pano de chão Já joguei sem dó nenhum Porque às vezes a gente Quer lavar um pano de prato E nunca fica daqui Do jeito que a gente quer Então eu pego e jogo fora Depois eu compro outro Me viro e assim Mesmo que eu jogo com pano de chão Eu lembro uma vez Quando eu morava com a minha mãe Eu queria fazer uma receita E a receita estragou A panela dela E eu não queria que ela descobrisse Que a panela dela estava estragada O que eu fiz? Peguei e amarrei A panela na sacola Joguei lá no cojo do lixo O lixo levou a panela E ela ficou perguntando Você, mas você viu meu aparelho? Não, mãe, nunca vi Não cheguei a ver, não Nossa, mas você não viu meu aparelho? Ela estava aqui Não, não vi Não sabia, sabe? Até hoje nem sei Como foi o aparelho dessa panela Mas é que eu joguei ela no lixo E minha mãe não sabe Não disse, é muito mesmo Foi a primeira impressão Que você passou para o seu marido Na primeira vez que você cozinhou para ele Eu acho que foi bem tranquilo Porque quando eu casei Eu já fazia antes Antes de eu me casar Na verdade Quando ele namorava Como eu falei com vocês Eu sempre fazia comida Na casa da minha mãe Então ele ia lá almoçar Então ele jantava Costuma ele ia me visitar Ele ia lá almoçar Então jantar Então ele estava acostumado A minha comida Então eu nunca Não é para me gabar não Eu nunca fui de cozinhar tão mal Eu sempre tive um dote culinário Assim para a comida, né? Eu sempre gostei bastante E quando eu sabia Eu ia correr para o meu livrinho Estar aqui do meu lado Que eu sempre usava Então a primeira impressão Não tem lá Mas eu acho que foi boa Com certeza Eu acho que foi boa Próxima e última pergunta é Qual o serviço de casa Que você faz por obrigação? Um serviço que eu faço Por obrigação mesmo Lavar a louça Porque eu detesto lavar a louça Pelo amor de Deus Ainda mais de frio, sabe? Bota a mão embaixo Da coisa que chega Até com o relo aos dedos Eu não gosto Mas alguém tem que fazer Como eu sempre digo Alguém tem que fazer E alguém sou eu Então eu sempre faço E é um serviço Que eu não gosto de fazer Que eu sempre tenho que fazer Porque é uma obrigação Que eu tenho que fazer Que eu tenho que cumprir Acabei a tag E agora chegou a hora De desafiar algumas amigas Youtubers que eu tenho aqui Eu vou desafiar a Cosma Vou deixar o link No canal dela aqui embaixo Também E vou também estar desafiando A Cintia Amaral Que eu conheci há pouco tempo Também aqui no Youtube E eu vou deixar também O link dela aqui embaixo E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esquece de deixar o like Aqui também Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau